No final da tarde desse sábado, policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão realizavam o patrulhamento da comunidade Pássio da Pátria, na Zona Leste de Natal. Durante a expulsão naquela localidade, os militares abordaram o Alex. Durante uma revista, os policiais localizaram com ele algumas poções de cocaína e dinheiro fracionado. Logo de pronto, o indivíduo acabou recebendo voz de prisão e confessou para os policiais que estava foragido da justiça e que teria rompido a tornozeleira eletrônica. Mediante o flagrante do material e o mandado de prisão que havia contra o Alex, ele acabou sendo conduzido aqui para a Delegacia de Plantão Zona Sul, onde foi apresentado para o delegado e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele conversou com a nossa equipe e confessou que o material encontrado com ele realmente era para venda naquela localidade. Estava falando de gente porque eu estava muito perturbado da cabeça e eu tive que botar a pulseira, senhor. E essa droga encontrada? A droga é minha, senhor, que é um pacote de 550 trochinhas, senhor, de pó. Estava vendendo? Estava, não meti, senhor. É o soldado do tráfico? Não, senhor. Você acha que vale a pena tráfico na hora da força tática do primeiro? Vale não, senhor.